Gente, 48 pardais de Porto Alegre estão sendo trocados. Uma nova empresa venceu a licitação desse serviço. E nesse meio tempo, a utilização dos radares móveis foi reforçada. Veja aí. A maioria já percebeu. Tem N pardais aí que não estão mais ativados. Porto Alegre conta hoje com 50 pardais. Desses, apenas dois que ficam na lomba do... ...de condutores que passam em excesso de velocidade, ele cai para menos de 1%. Às vezes, de 1.040 carros ou até menos. E, com certeza, os acidentes caem quase 100% nos locais onde tem o equipamento. A estimativa é de que todos os pardais estejam funcionando até a metade do próximo mês. O controlador de velocidade é muito importante para a cidade e para o trânsito aqui. Eu acho que é primordial que tenham pardais.